Meu coração de muitas cores Sinaliza os amores Cada um com seu refrão Vestido de amarelo Eu construo um castelo Qualicerce da ilusão Então me visto de laranja E crio melodias De otimismo e euforia Me empalo na alegria Dessa nova embarcação E com o azul eu sigo confiante Sendo amada Amada, amante No aconchego elegante desse forró dançante Por roupagem de baiã E com o azul eu sigo confiante Sendo amada Amada, amante No aconchego elegante desse forró dançante Com roupagem de baiã Mas eu insisto no vermelho e me desvio do conselho imediato da razão Vou caminhando em branco e preto Entre a paz e o mistério do amor e da paixão E sigo no aconchego de baiã E sigo ofício E sigo ofício nato de cantar Entre o verde e o lilás Me afinando em harmonia Me afinando em harmonia Trabalhando dia a dia O brilho da transmutação E com o azul eu sigo confiante Sendo amada Amada, amante No aconchego elegante desse forró dançante Com roupagem de baiã E com o azul eu sigo confiante Sendo amada Amada, amante No aconchego elegante desse forró dançante Com roupagem de baiã No aconchego elegante desse forró dançante Com roupagem de baiã No aconchego elegante desse forró dançante Com roupagem de baiã Belo baião